Olha aí Eita pai E aí? Deixa eu me ver Deixa eu me ver Deixa eu ver É isso aí, Fábio É isso aí, Fábio É isso aí, Fábio Então, entra, Fábio Para isso, Fábio Agora, Fábio E aí É isso aí, Fábio E aí E aí E aí O que é isso? Eu não vou fazer. Não tem nada. É isso aí. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.